Eu me esqueci do almoço. Eu me esqueci de fazer qualquer coisa. Veja só, essa expressão sempre exige o pronome oblíquo e a preposição de, do ou da. Então, é errado quando você fala assim, eu esqueci do almoço. Você pode falar, eu me esqueci do almoço, ou eu esqueci o almoço. Aí está tudo bem. Eu esqueci do almoço, está certo. Eu me esqueci do almoço, também está certo. O que está errado é você falar assim, eu esqueci do almoço. Por quê? O verbo esquecer, ele só vem acompanhado da preposição de, do ou da, se nós tivermos na frase a presença do pronome oblíquo, do, que seriam me, te, se, nos, vos. Quando o verbo esquecer está acompanhado dos pronomes oblíquos, me, te, se, nos, vos, nós teremos a presença obrigatória da preposição de, da ou do. Até a próxima dica de português.